Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo com cerveja. Daniel por aqui e nosso assunto hoje é o uso de gelatina para clarificar a cerveja. Respondendo a dúvida aqui do Adriano. Ele está na dúvida sobre usar ou não gelatina para clarificar a cerveja. Ele fala aqui que na verdade a dúvida se divide em duas. Primeiro, como usar a gelatina. Proporção, temperatura de preparo, temperatura da cerveja no balde, quanto tempo antes do envase e depois se vale a pena. Ele fala aqui que já viu fotos e ouviu relatos de que os resultados da clarificação são ótimos, mas não sabe se ocorre alguma interferência em termos de qualidade e sabor da cerveja. Legal, Adriano. Seguinte, eu recomendo, eu utilizo muito, quase todas as minhas cervejas eu finalizo com gelatina. Não percebo algum tipo de interferência em sabor e aroma dela não. Claro que a gente tem que utilizar a gelatina sem sabor e sem cor. Não vai pegar a gelatina de morango aí, aquele bocão da Royal lá para fazer esse tipo. A gente precisa usar a gelatina sem cor, trouxe uma aqui para vocês, sem cor e sem sabor. Encontra aí em qualquer supermercado, não tem mistério. Os pacotinhos vêm com 12 gramas. 12 gramas dá tranquilamente para clarificar 40 litros de cerveja. Então leva de 20 litros, utiliza metade, 40 litros um. É só fazer regra de 3 de acordo com o seu volume. Em termos de diluição disso aqui, a gente pode pensar em 100 ml. Eu vou falar aqui a estratégia de utilização, o modo de preparo e uso da gelatina, que eu aprendi com um amigo meu, que até hoje eu vi sendo o jeito mais simples, prático, que funciona muito bem, do Romulo Rocha, um amigo meu aqui de Floripa, que me mostrou, falou como que era. Antes eu fervia água, depois deixava a água esfriar. 65 graus é a temperatura chave para a gente fazer a diluição da gelatina na cerveja. Então eu fervia a água para não ter problema com contaminação. Depois resfriava para 65 graus, fazia a diluição. E depois o Romulo me mostrou um jeito muito mais simples. E daí, a partir de então, eu só faço desse jeito. E é basicamente o seguinte. Você vai pegar 100 ml para cada 6 gramas, para cada meio pacotinho. Então, se você quiser fazer para 40 litros, usa 200 ml. Se for 100, isso não tem muito mistério. Vai diluir na água isso. O bom é usar, e até usar água filtada, eu recomendo usar água mineral, porque você não tem problema com contaminação, não precisa se preocupar, não precisa ferver antes. Pega um pouquinho de água mineral, então 100 ml para 20 litros, para 6 gramas de gelatina. E dilui. Você pode utilizar, inclusive, o seu próprio termômetro. Muita gente tem esse termômetro aqui, imagino. Abre ele aqui, e usa ele assim para mexer. Usa uma xicrinha, um copinho, tá? Você vai diluir na água isso, e vai para o micro-ondas. É isso aí, no micro-ondas. Então, você vai deixar ali, faz o seguinte, bota ali 20 segundos, na primeira, na segunda vez. Você vai mexendo, no começo você vai ver que vai colar um pouquinho a gelatina, mas não tem problema, depois vai soltar. Vai mexendo, tira, dá uma olhada, mexe mais um pouquinho, e vai controlando a temperatura. Então, a primeira vez 20 segundos, tira, mexe um pouco, mais 20 segundos, tira, mexe um pouco. Você vai ver que isso vai subir, aí depois você começa aí a diminuir. Faz de 10 em 10 segundos, até chegar perto dos 65, depois de 5 em 5 segundos. E você vai ver quando chegar nos 65 graus, está perfeito, vai mexer, já está bem diluído. Vai espalhar ali sobre a cerveja, acabou. Não tem mistério, tá? Com relação à cerveja, é legal que a cerveja já fria, então já fermentou, já começou a maturar, já baixou a temperatura, eu sempre faço isso, a última coisa antes do envase, tá? Então, depois que já está resfriado, você vai colocar essa cerveja. Ah, mas 65 graus não é perigoso? Não, porque você vai botar 100, 200 ml a 65 graus. Uma cerveja que às vezes está a 0 graus, 2 graus, 4 graus, é tranquilo. Pode jogar nessa temperatura mesmo, tá? E em relação a tempo, você vai precisar aí de pelo menos de 24 a 48 horas, eu recomendaria 48 horas, tá? Então, pelo menos 2 dias antes do envase, você pode colocar a sua gelatina e depois está pronto para fazer o envase. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco antes, não tem problema nenhum. Pode ser uma semana antes, duas semanas antes, mas não faça o envase aí menos de 48 horas, tá? Então, espera aí pelo menos 2 dias e daí está pronto para fazer o envase, tá? Então, cerveja gelada, faz no micro-ondas, é o jeito mais simples, tá? Depois que o Rômulo me falou, isso facilitou muito, muito fácil mesmo. Tem várias técnicas que falam sobre como fazer, mexer o moço, algumas coisinhas assim, que, enfim, eu nunca percebi diferença, acho que assim vai muito bem, tá? É simples, fácil e eu recomendo sim, tá? Se alguém, de repente, tem dúvida, ah, você pode usar, é perigoso, botar gelatina, ah, mas, e a lei de pureza? Cara, faz, que a sua cerveja vai ficar cristalina, vai ficar muito bonita, uma apresentação dela fica muito legal, tá bom? Então, espero que tenham gostado dessa casa de hoje, a gente se vê amanhã, no próximo vídeo. Tchau, tchau!